Hoje aqui no Minecraft a gente vai ver como seria o ciclo de vida do Naruto aqui dentro do jogo E hoje eu tô aqui com o meu amigo Alex, Alex você está pronto pra cuidar do Narutinho? Com certeza, ah não, tô mais não Pedrão, eu dimito, não, foi embora, da última vez, só vê problema Mano, explodiu tudo, eu acho que o Naruto vai ser um pouco complicado entendeu, mas ele está lá na casa dele E a gente foi contratado pelo Minato e a Cuxina, entendeu, que existe aqui, entendeu E mano, é o seguinte, a gente tem que tentar Alex, não deixar ele morrer Porque tipo assim, ele está com o ciclo de vida avançado, então de minutos em minutos ele vai começar a crescer Ele vai virar adolescente, ele vai virar adulto, Hokage, entendeu, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso Vai ser complicado Pedrão vai bater pra você Volta aqui, volta aqui Olha aqui, aquele dinheiro não veio pro meu bolso não, olha aqui Relaxa menina, a gente vai ganhar dinheiro Vamos lá, vamos lá Ó, a casa do Naruto é logo aqui do lado, é essa branca aqui Alex Ai gente, mas esse povo só mora em mansão, hein Não é eu Casarão, eu quero morar em mansão Olha aqui, olha aqui, hein Ah, tudo bem Eu estou gritando, eu estou gritando A gente veio pegando na casa, o negócio está cantando Ah, ele está ali em cima Oi, Naruto Oi, moço, tudo bem Moço, não, eu estou com essa idade Não, eu estou com essa idade, só mais a idade Eu tenho três anos, moço Ah, tudo bem, Naruto, ó Hoje, cuidado pra não ficar aí daí, hein Ah, não, ele é linja, né Segura Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Menino, calma, calma, calma Para Naruto, é o seguinte Hoje a gente vai ser sua babá Não O seu pai minata, sua mãe cochina pedindo pra gente cuidar de você Mas moço, eu falei pro papai, que eu preciso de... Pai me bater, menino Eu falei assim, eu não preciso de babá Papai do sul Você precisa de babá assim, você é uma criança... Para se esconder e vai da mesa Então me pega aqui então, moço Eu não consigo chegar aí Moço, você vai estourar a mesa, moço, você vai estourar a mesa Para de... Sai da debaça da mesa, Naruto, vai Ai, que fofo Ó, vamos fazer o seguinte, ó Hoje eu e seu titio Alex ali, entendeu? Vamos cuidar de você Oi, titio Alex E se você for muito respeitoso, a gente vai fazer um ramen pra você hoje É um ramen, né? É um ramen, né? É um ramenzinho, né? É um ramenzinho, que você gosta pra caramba Sua comida favorita, entendeu? Pode ser Eu tenho uma ideia, gente Você quer brincar comigo? Brincar com você, mas brincar de quê? Esconde, esconde Ai, meu Deus, esconde, esconde Eu tenho um pensamento com isso, eu vou tudo bem Tá bom, vamos brincar, Alex, é melhor Vai, eu vou contar e vocês dois se escondem, tá? Tá, tá, vai Vem cá, ô titio Alex Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto ou não, lá vou eu Ai, meu Deus, ainda bem que o Naruto é mais... Aqui não vai ver, não Cadê ele? Cadê o Naruto? Deixa eu ver, aqui no banheiro Hum, não, aqui não Deixa eu ver, aqui nesse quarto Hum, não, aqui também não tem nada Tá, aqui, nesse quarto Hum, aqui também não Caraca, cadê o Naruto? Alex, ele vai te ver, titio Alex Cadê o Naruto? Caraca Não me viu, não me viu, não me viu Ah, cadê o Naruto? Cadê o Alex? Vem cá, titio Alex Oi Alex Eu achei você Cadê o Naruto? Cadê o Naruto? Cadê o Naruto? Mano, eu acho que o Naruto tá Eu vi você Naruto, e aí Naruto? Não, não Tá vendo? Ganhei esse negócio aqui Ganhei esse negócio aqui Agora... Eu tô te vendo Vá pro seu quarto Vá pro seu quarto Vai me pegar, moço Agora é hora de você dormir, entendeu? Olha aqui Mas tem que dormir, menino? É E não trate de usar júte explosivo, hein? Porque essa casa já tá bem bonitinha Júte explosivo Não, não, não Vá pro seu quarto Vá pro seu quarto Vá pro seu quarto Eu sei, mas isso é quando você crescer Vá pro seu quarto Vá pro seu quarto Não, a gente não pode fazer ele crescer Se ele crescer, ferrou Que ele morre muito rápido Não, não A gente não vai sair nem crescer Mas você escutou rapidinho O que ele falou lá? Eu vou ser Hokage Não, depois disso Tá debaiou? Depois disso Não sei Pular a janela, pedrão O quê? Pular a janela Você quer pular a janela Ele quebrou a janela Cadê ele, Naruto? Ai, meu Deus Será que ele já cresceu? Será que ele fez alguma coisa? Não, não, não Ai, meu Deus É o Narutinho, mano Narutinho é mais bagunçoso Aqui tem alguma coisa, não Cadê o Naruto? Eu vou ser Hokage Eu vou ser Hokage Ai, tá criança ainda Tá criança ainda Tá criança ainda A fonte de casa? Como assim? Vou pra piscina Vou pra piscina Ai, tá na piscina Ai, tá na piscina Eu tô na piscina Aita criança ainda Ai, 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 Naruto Pô cacete do seu quarto Quechou Porque eu quero ser ele é um cargo, moço Naruto, você tem que descansar, cara Você tem um ciclo de viso avançado Hokage, Hokage Não, não, não Vamos mim se ativar Tá debaiou Naruto, vamos parar Ai, meu Deus Ele não é eu, ele não é eu, não! Naruto, sai daí! Ah, é futebol, Kaki! Se você vai, eu tô certo! Naruto, sai daí, Naruto! Naruto! Eu sou ninja! Você nunca me vai pegar! Naruto! Sai daí, Naruto! Naruto! Uai, foge, Narutinho! É, fica aí no banho, vai ficar na banho! Vai ter que tomar banho! Não, ó, não luta muito, beleza? Senão você vai crescer! Ó, se você não se comportar, a gente compra um lamen pra você! Ai, meu Deus, Alex, me ajuda a preparar um lamen pra ele! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Me ajuda, me ajuda! Aqui na cozinha, prepara um lamen pra ele aí, que eu vou tentar... Prepara aí, sei lá, uma sopinha! Se você pegar a sopinha aí, vai fazer a sopinha! Tá, tem que cruzar desse bloco... Como que eu cruzar isso aqui? Ai, eles pegaram meu lamen! Ele cresceu? Ai, eu tenho que ir atrás do Saski! Tá, onde será que o Saski tá? Hum, deixa eu ver... Ô, Naruto! O que que eu falei de você crescer? Ah, não é minha culpa, né, moço? Ai, meu Deus! E que história é essa de ir atrás do Saski? Eu tenho que ir atrás do Saski! Você não sabe dele, não? Você viu ele? Olha aqui! Olha aqui! Fica pra lado agora! Para de me encostar, ela tá no Saski! Aqui, alarme pra você, alarme aqui, ó! Não, eu quero o Saski! Não, o Saski... Ele não tá... Meu Deus, o Saski... Vou pegar o Saski e vou meter a polada nele! O Saski tá criança ainda! Relaxa, ó! Não chegamos nessa hora que ele vai pro Chimari e tudo mais! Naruto! O Saski não saiu da vila ainda pra você ir atrás dele, meu querido! Relaxa! Fica tranquilo! Mas tem você, Hokage! Vou destruir ele! Vou pegar minha mãozinha polada! Ai, meu Deus do céu! Ele tá... Ele tá querendo salvar o Saski? Destruiu o Saski? Eu não sei... Eu acho que ele tá querendo salvar o Saski, mas tá... Ele tá querendo destruir o Alvar! É, ué... Não, eu quero destruir ele! Não, eu não entendi não! Mas também! Tá! Ô, ô, Naruto! Eu sei que você tá na sua faixa tipo 10, mas vamos pro seu quarto? Calma! Você não pode crescer mais? Para! Não me falaram! Você não pode crescer mais! Abre o quadro dele! Ai, o quadro dele tá aberto! Vai ficar aqui, ó! Vai ficar aqui! Cadê ele? Vai pegar o quadro! Pronto, foi! Cadê ele? Ah, tá aqui! Ah, vai ficar aí! Vai ficar aqui, ó! Ai, tá mexendo! Ele tá quebrando a porta! Quebra a porta não! Uaaa! É tu ninja! Não, 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 não! Alex, para de bater nele! Se ele de explosivo ferrou! Cadê? Cadê ele? Não, não, não! Alex! Pega ele lá, Alex! Ah! Ele matou eu, velho! Ai, cadê ele? Pega ele! Sai daqui, tio Alex! Você vai ficar no seu quarto! Senão eu vou sair lá pra cima, hein! Então me joga pra você ver se eu não dou um jute de explosão na sua cara, moço! Não, vai ficar no seu quarto! Vai no seu quarto! Palhaço! Vai pro seu quarto! Vai pro seu quarto! Vai pro seu quarto! Vai pro seu quarto! Não! Na moral, garoto! Ai, meu Deus! Cadê ele? Cadê ele? Ele vai crescer! Alex, errou! Fica no seu quarto! Tá, tudo bem! Tá lá no quarto dele! Alex, tô aqui em cima! Quem que ele tem isso aqui? Aqui tá tudo lá fora! Taca ali na casa desse evento de novo! Ai, meu Deus! O que que tá aqui? Tá tudo bugado aqui! Fica aí! Fica aí! Ai, meu Deus! O que que eu vou fazer, Alex? Eu já sei! Eu não sei! Pera, Pedro! Pera! Tô com a porta! Aí! Ô, gente! Abra aqui, por favor! Eu não tô aguentando mais não, sério! Ficou muito tempo aqui já! Faz anos! A voz dele mudou! Bora! Gente! Ahn... Ele ficou velho! Cuidado! Ele ficou velho! Ai, gente! Quem foi? Eu tenho que cuidar dos meus filhos! Filhos? Como assim? E Boruto? O Boruto é Himawari, ué! Você não conhece? Eu conheço, mas... Naruto, você não tem filho! Ó... Óbvio que eu tenho! O Boruto e a Himawari! Ai, meu Deus, Alex! Eu tenho que cuidar da minha vida também! Dá licença! Não vai ficar aqui! Ô, 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 ô! Naruto, deixa eu explicar uma coisa! Você era criança dois minutos atrás, e, meu querido, quando você eleva muito o seu poder e tudo mais, você envelhece mais rápido! A gente tem que parar! Eu não sei como que isso acontece! Tá bom, moço... A gente tem que parar com isso! Você tem que descansar! Não, eu sei! Não, eu sei que... Mas ligar o idoso! Alex, você tem que abrir uma maneira de parar dele crescer, não? Deu nome. Será que foi aquele bom de lá? Gente! O que? Ó, eu tenho que proteger minha vida! Dá licença, sério. Não existe! Ô, Naruto, fique aqui. Deixa eu te explicar. Eu sou Naruto Zumaki, sou Hokage, tenho que defender minha vida e eu tenho um filho, o Boruto e o Rimawari. Sim, você é Naruto Zumaki, você vai pro seu quarto. Não, eu sou Naruto Zumaki, tenho um filho chamado Rimawari. E vai ficar tranquilo no banheiro. Não, moço, eu tenho que proteger minha vida. Não, vai ficar aí dentro, porque você não pode crescer mais. Eu só não tô com chutsu de explosão, porque a casa é minha, tá bom? Ah, é? Duvido se eu soltar. Chutsu de explosão! Não, não! O que você pensa que é? Eu tenho que proteger minha vida, moço. Sabe que eu tô de brincadeira. Naruto, volta aqui. Volta aqui. Você tava trancada. Volta aqui. Como eu faço pra mudar de ideia? Você não vai mudar de ideia. Moço, eu tenho que cuidar do meu filho Boruto. Vai treinar ali. Eu vou provar que ele é criança. Se você é adulto mesmo, vira o modo da Kurama amarelo aí, quero ver. Você quer ver? Quero ver. Ele não tem… Modo Kurama. Eu sou a Kurama, corre. Lasta com a bicicleta. Pode passar! Pode passar! Você quer vir? Não. Você acha que eu tô de brincadeira? Não, eu tô de boa. Tranquilo, Alex. Eu tenho de cuidado, meu filho. Eu sei, eu sei. Não fala de nossa babá, não. Não me importa! Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu tô brincando. Eu tô brincando, ferrou, Alex. Ferrou, ele tá com o modo da Kurama. Então me chega! Ele tá descontrolado, Alex. Ele ainda é uma criança por dentro. Alex, cadê ele? Kurama, para de me controlar! Sai de mim! Cadê ele? Não, não, não! Ô, 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 ô Naruto, vamos parar com isso aí? Bora quieto! Eu tava brincando, gente. Eu controlo a Kurama. Eu só vou dar um medinha em vocês. Aham, eu já sabia, eu vi o seu Aninha, tá? Não, não tô com medo agora. Agora você vai pro seu quarto, porque senão Zora acaba morrendo. Não! Vai no meu quarto não, por quê? Vai pro seu quarto. Porque lá você fica de castigo. É, você tá... Moço! Vem lá e me perdeu. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. É muito importante cuidar dos meus filhos, moço. Sério? Não, vai pra lá! Vai pro seu quarto! Relaxa, a Rimaora e o Boruto tá com o tio Sasuke. Relaxa. Tá, tá então. Mano, a gente tem que cuidar dele, senão o ciclo de vida dele vai acabar, Alex. Ele já tá na fase final. Ele já tá subindo, ele já tá subindo em cima, né? Ele já tá adulto. Cadê ele? Ele foi pro par dele. Deixa lá. O que tá acontecendo? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá falando pra mais de uma idade. Cadê ele? Cadê ele? Ele virou idoso mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Alex! Eu achei uma... Uma lápide. Uma lápide. Cadê? Cadê? Vem, vem, vem. Alex, eu acho que ele morreu. Morreu? Tem uma lápide aqui. Pedro! Eu acho que sim foi. Então, ganhou. Quer dizer... Ganhou não, mas a gente não conseguiu. Eu não consegui, eu deixo ele viver. Mano, é muito difícil, cara. Bom dia, sem ganhar dinheiro esse negócio, velho. Ai, mano, caraca, velho. Ai, Alex, eu acho melhor a gente ir embora mesmo porque a gente não conseguiu. Entendeu, gente? Mais uma missão falhada. A gente não conseguiu cuidar do ciclo de vidro do Naruto, velho. Cara, eles envelhecem muito rápido. Eles escutam a gente. Parece que eles avançam na história muito rápido. O cara foi muito escudo, hein? Nossa, rápido. A gente tem mais a conta. Ele foi pra Kurama. Ele foi pra tudo. Caraca, velho. Tá, tá. Tudo bem. Gente, é isso. Eu sei que o porco está bomzinho. Comenta aí. O que vocês acham, gente? Meu Deus do céu, mano. Caraca, a gente não conseguiu cuidar do Naruto. E... É isso, mano. Segundo de vida, ele completou. A gente viu a fase dele no... Opa, que eu apertei, tá? A gente viu a fase dele no clássico, no Shippuden e agora também no Boruto, né? Que ele fica Hokage. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem, gente. Ó, esse vídeo vai ficando pra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like. Comenta aí embaixo. Até amanhã. Às oito horas que eu passo três vídeos por dia. Até amanhã. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.